Música Olá, pessoal! Sou eu que estou de volta aqui, mas não fiquem preocupados porque o César logo, logo está de volta aqui. Já na próxima semana vai ter vídeo dele aqui no canal, beleza? Lá no TT32, eu estive lá em Fortaleza, eu até expliquei para vocês que eu moro em São Luís do Maranhão, mas minha coleção fica na casa dos meus pais lá em Fortaleza, né? Então, no TT32 eu mostrei para vocês a minha coleção aí que algumas pessoas pediram. E como eu já comprei novos livros depois disso, eu acho interessante eu também mostrar o que eu estou comprando atualmente, o que está me interessando, porque cada livro desse pode interessar para algum de vocês aí que está assistindo o vídeo. Esses que eu vou mostrar aqui hoje, eu tive a sorte porque a minha amiga aqui, a nossa amiga Mireille, amiga minha do César aqui, ela viajou para fora do Brasil e ofereceu para trazer esses livros aí. Então, eu fiz uma pequena listinha aí de cinco livros, fiquei até com vergonha e agradeço a ela aí. Mireille, obrigado aí por ter trazido esses livros para mim e pedi esses livros aí para ela, aproveitei e aumentei um pouquinho a minha coleção. Só um segredinho aí para vocês é que a Mireille já é nossa contribuidora aqui oculta do Tolkien Talk. Por exemplo, ela que administra nossa conta aí no Twitter e ela também ajuda o César em alguns vídeos. Se vocês lembrarem aí, eu estou lembrando agora do vídeo da resenha da Última Canção de Bilbo. A Mireille está na segunda parte lá do vídeo, mostrando a edição dela do livro. E aí ela, em breve aqui, ela vai estar gravando um vídeo completo aqui para vocês aí, Tolkien Talkers. E eu garanto que o vídeo vai ser muito bom, porque a Mireille tem um conhecimento estupendo aí sobre Tolkien, e a coleção dela de livros também é incomparável. Então, agora vocês vão ficar comigo aí lá em Fortaleza, mostrando aí os meus livros novos. Bom, então a primeira das minhas novas aquisições é essa daqui, ó. O Senhor dos Anéis, O Mundo de Tolkien, de Lynn Carter. Por que eu comprei esse livro? Primeiro que eu só soube recentemente que tinha essa versão aqui em português, porque o original dele é em inglês. Na verdade, esse livro foi lançado em 1969. Ou seja, ele é um livro muito antigo e histórico. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros livros que tentou desvendar aí a Terra-média, né? O que que estava por trás e tudo mais. Ou seja, ele é meio que vanguardista. Mas até mesmo por isso, ele peca em muitos aspectos aí, de acordo com algumas resenhas que andei lendo dele, né? Porque ele não consegue realmente explicar muito bem O Senhor dos Anéis e Tolkien. Mas a grande vantagem dele é que ele passou uma visão nas outras mitologias que, segundo o autor, serviram de inspiração para o Tolkien. E aqui atrás ele está dizendo Para os fãs da trilogia O Senhor dos Anéis e para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre as fontes que inspiraram Tolkien na criação de sua obra-prima. Este livro é uma instigante viagem pela história das sagas épicas, desde as ancestrais sagas heroicas, passando pelos mitos gregos e a mitologia nórdica, até as lendas de Siegfried e Brynhild. Além disso, Link Carter analisa como essa tradição influenciou o trabalho de Tolkien, conta como foi escrito O Senhor dos Anéis, explica a origem dos nomes e revela outras curiosidades sobre a vida e obra do autor. Bom, então, como eu falei para vocês, vale mais pelo registro histórico, né? Porque é um dos primeiros livros que tentaram explicar Tolkien e O Senhor dos Anéis. Bom, o segundo livro que eu tenho aqui, dessas novas aquisições, é esse aqui, ó. Que eu estava esperando chegar desde o começo do ano, que eu importei, acho que se não me engano, da Irlanda ou foi da Austrália. E só chegou há pouco tempo. É Tolkien and the Great War, The Threshold of Middle-earth. Tolkien e a Grande Guerra, o princípio da Terra-média. Escrito por John Garth. Esse aqui é um dos livros mais importantes em matéria de biografia de J.R. Tolkien. Porque John Garth, ele simplesmente dissecou aquele período da vida do Tolkien em que ele serviu a Primeira Guerra Mundial, um período um pouco antes disso, que implicações a guerra trouxe para a vida do Tolkien. Inclusive, foi nesse período que ele começou a escrever os The Book of Lost Tales, que foi aquela primeira versão do Silmarillion. Aquele grupo de amigos que o Tolkien tinha chamado TCBS, que foi antes dos Inklings. A perda dos seus amigos. Esse aqui é um livro fantástico. Muito, muito bom mesmo. E aqui atrás ele está dizendo, né? Que pegando dos papéis pessoais de Tolkien, esta grande biografia revela o horror e heroísmo que ele experimentou como oficial de sinais na Batalha do Somme e introduz o círculo de amigos próximos que levou sua mitologia para a vida. John Garth argumenta que a experiência da Primeira Guerra Mundial é a chave para o poder permanente da Terra-média. e que Tolkien usou sua imaginação mítica para refletir o cataclisma de sua geração, reformulando uma tradição literária que ressoa até o dia de hoje. Então, esse livro aqui é altamente recomendado. O terceiro livro aqui que eu destaquei é esse brancão aqui. The Fellowship, The Literary Lives of the Inklings. A Sociedade, As Vidas Literárias dos Inklings. E aí ele destaca J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Owen Barfield e Charles Williams. Esse livro aqui, eu li resenhas excelentes. Deixa eu só ajustar para a luz aqui. Eu vi resenhas excelentes dele, porque ele apresenta até uma visão um pouco diferente daquele famoso livro dos Inklings que nós conhecemos, do Humphrey Carpenter, que é o biógrafo oficial de Tolkien. Esse livro aqui é praticamente um novo tratado sobre os Inklings. Olha só o tamanho dele aqui, ó. A gente pode até comparar com o antigo, o The Inklings, do Humphrey Carpenter. Olha só a diferença aqui, né? Então, eu estou ansioso para ler esse livrão aqui, mas ele não está muito aí em cima da lista, não. Tem muita coisa na frente dele, mas com certeza eu vou aproveitar bastante essa leitura aqui. Esse aqui, provavelmente, daqui a alguns anos, vai ser considerado uma das grandes referências para os estudos dos Inklings. Ah, e ele foi escrito por Philip Zalesky e Karol Zalesky, né? Importante falar o nome dos autores aí. Esse livro aqui é um dos que eu já estava procurando há um certo tempo. Ele se chama Arda Reconstructed, ou Arda Reconstruída, né? De Douglas Charles Kane. Esse livro aqui trata sobre isso aqui, ó. A criação do Silmarillion publicado. Porque nós sabemos que o Silmarillion publicado não necessariamente seria aquele que J.R.R. Tolkien editaria para publicar. Porque foi Christopher Tolkien, seu filho, que o fez, né? Então, o que o Douglas Charles faz aqui nesse livro? Ele faz uma análise minuciosa de qual foi o processo que Christopher Tolkien utilizou para editar e publicar aquele Silmarillion que nós conhecemos. Só que ele vai além, porque ele faz umas críticas aqui em certos momentos bem, ao que eu pude perceber, bem ácidas. Tipo assim, coisas que o Christopher Tolkien errou, ou que ele poderia ter feito diferente. Ou coisas que ele deixou de fora, que eram para estar dentro do Silmarillion. Então, esse aqui é um complemento excelente. Não só ao Silmarillion, como ao The History of Middolence, né? Mas para quem quer se aprofundar no Silmarillion e saber e ter uma maior proximidade com o Silmarillion que tinha na própria mente do Tolkien. E para ter uma ideia mais próxima daquilo que ele realmente queria passar com o Silmarillion. Então, não é um livro muito grosso, né? Mas recomendadíssimo aí para quem quer se aprofundar nas lendas aí do Silmarillion. Os outros três livros que eu tenho para mostrar aqui, eles já são de um tema assim que atualmente, para mim, é o tema que eu estou mais interessado nos meus estudos aqui particulares sobre o Tolkien. Que tem a ver com a visão de mundo que ele tinha, a visão política, de que forma o cristianismo e o catolicismo influenciaram ele na conduta que ele tinha e na forma dele escrever. Porque, até já comentei aqui em alguns vídeos rapidamente, essa questão do cristianismo em Tolkien. Embora muita gente aí que não professe a mesma fé ou que tem uma fé diferente, é muito comum a gente ver as pessoas negarem que exista isso na obra de Tolkien. Mas como é que a gente vai negar se nós, sabendo a vida que ele teve, a forma de criação que ele teve e também conhecendo o que ele falou nas próprias cartas dele, que o Senhor dos Anéis está tudo ali imbuído do espírito cristão, como é que nós vamos negar isso, né? Então, tem alguns livros aí que nos ajudam a tentar destrinchar mais esse aspecto aí de Tolkien. E um deles é esse aqui, ó. A Hobbit, a Wardrobe and a Great War. Um Hobbit, um guarda-roupas e uma grande guerra, que trata sobre C.S. Lewis e Tolkien, né? É de Joseph Loconte. E ele fala como J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis redescobriram a fé, a amizade e o heroísmo no cataclisma de 1914 a 1918. Ou seja, ele fala da Primeira Guerra Mundial e como ela influenciou Tolkien e C.S. Lewis a, na verdade, se voltarem mais ainda para Deus, né? Porque um fenômeno muito comum ali do século XX foi que, depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, muitos autores, eles, na verdade, demonstraram a visão desesperançosa da vida. Se voltaram contra Deus, não acreditavam mais em Deus, o movimento ateísta cresceu muito e muitos escritores foram por essa onda aí. Mas foi o contrário do que ocorreu com C.S. Lewis e com Tolkien. Na verdade, eles se voltaram mais ainda para Deus. Primeiro Tolkien, né? Como nós sabemos. E C.S. Lewis ainda ficou muito tempo ainda no materialismo, né? Sendo ateu. E depois ele se converteu e se tornou um dos maiores propagadores da fé cristã aí no meio literário. E eu vou ler aqui o que que fala atrás do livro. É a história não contada de como a Primeira Guerra Mundial moldou as vidas, a fé e os escritos de J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Tolkien e Lewis aproveitaram uma das mais consequenciais amizades do século XX, uma amizade que emergiu do sofrimento e da tristeza da guerra. A dívida que eles tinham um com o outro era incalculável, os levando a grandes conquistas literárias nos seus respectivos O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. Ambos os homens lutaram na linha de frente durante a Primeira Guerra Mundial, dentre horrores e privações, e descobriram no seu despertar um novo chamado em suas vidas. Eles compuseram histórias épicas de bom e mal e continuaram a entreter milhões de leitores ao redor do mundo. Essa história verdadeira explora pela primeira vez como Tolkien e Lewis utilizaram o cataclisma da Grande Guerra para iluminar a condição humana, para insistir que a graça pode superar a fragilidade humana e que mesmo os poderes mais escuros podem ser superados por nós. Então esse aqui. Eu posso até dizer que esse aqui seria meio que um complemento a um outro livro chamado Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade, que é de outro autor, mas o tema é bem parecido com esse aqui, embora ele enfoque menos na questão da guerra. Mas eu recomendo também a leitura desse outro livro. O próximo livro é The Gospel According to Tolkien, ou O Evangelho Segundo Tolkien, Visões do Reino na Terra-média, de Ralph C. Wood. Esse livro aqui eu fiz questão de comprar, foi até um pouco difícil, mas eu me interessei por ele a partir de uma palestra que eu vi com esse autor, Ralph C. Wood. Uma palestra espetacular, simplesmente uma das melhores palestras que eu já vi sobre Tolkien. Porque ele conseguiu, ele consegue transmitir, ele consegue buscar nas entrelinhas ali do que Tolkien escreveu o cristianismo. Ele não fica naquelas coisas óbvias que a gente vê por aí, tipo, ah, o Gandalf ressuscitou é porque isso aí faz um paralelo com a ressurreição de Cristo. Ah, não, não é coisa superficial. Isso aqui ele realmente busca mensagens cristãs dentro de O Senhor dos Anéis que só Tolkien poderia ter escrito realmente, vindo de uma origem da qual ele veio, né? Aquela criação do padre Francis Morgan e tudo mais. Então são diversos valores que Tolkien transmitiu ali nas entrelinhas de O Senhor dos Anéis que vieram da sua criação cristã. O valor da amizade, do companheirismo, do heroísmo, tudo isso esse livro aqui destrincha bem detalhadamente. E também é um dos que eu estou mais ansioso aí para ler. Só para ler para vocês aqui o que está atrás do livro, ele fala o seguinte, Neste acessível e envolvente livro, Ralph Wood mostra que a obra-prima de Tolkien é um trabalho profundamente cristão porque ele não fecha os olhos para os horrores de nossos tempos terríveis, mas os confronta com honestidade surpreendente. Os leitores continuam se voltando para este trabalho porque eles estão imersos em significado e importância, percebendo que a esperança pode ser encontrada no meio do desespero, a caridade pode superar a vingança e a fé que floresce no estranho poder da fraqueza. O Evangelho segundo Tolkien será amado tanto por fãs de longo tempo de Tolkien quanto por aqueles que recentemente tomaram conhecimento da obra através dos populares filmes do cinema. Bom, e o último dessa leva de livros aqui que chegaram, que chegou, é J.R.R. Tolkien's Sanctifying Myth, um mito santificante, mais ou menos isso, Entendendo a Terra-média, de Bradley J. Beezer. Inclusive, eu nem falei antes, mas quando eu mostrei o livro do John Garth, nós temos vários artigos dele aí traduzidos no Tolkien Brasil. Vocês podem acessar lá e procurar que são artigos muito interessantes. Da mesma forma, nós temos também do Bradley J. Beezer, tem alguns artigos dele lá no Tolkien Brasil. Ele é um escritor que escreve vários artigos para um site chamado The Imaginative Conservative, que é um site excelente, que analisa a obra do Tolkien e de vários outros autores do mesmo estilo, inclusive, C.S. Lewis, sobre os Inklings e tudo mais. E esse livro aqui é simplesmente fantástico, porque ele é um dos poucos que, além dele entrar na questão do cristianismo, na obra do Tolkien, de que forma o cristianismo influenciou o pensamento dele e tudo mais, ele também tenta apresentar a visão política do Tolkien, que é uma coisa que muitos autores aí passam batido, preferem evitar, né? Mas ele, esse aqui, não foge do debate. E ele fala aqui atrás. A versão dos filmes de Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e toda aquela parafernália publicidade que o acompanhou, teve uma função única no papel de disseminar a criação imaginativa de Tolkien para as massas. Mesmo assim, para a maioria dos leitores e espectadores, o significado escondido da Terra-média permaneceu obscuro. Bradley Beerser remediou isso com esse estudo, com esse novo estudo. Nesse livro, Beerser revela o simbolismo específico da religião que permeia a Terra-média, o legendário da Terra-média de Tolkien. Ele também explora as visões sociais e políticas que motivaram o professor de Oxford, em última análise situando Tolkien dentro da tradição cristã-humanista, representada por Thomas More e T.S. Eliot, Dante e C.S. Lewis. Beerser argumenta que, através do gênero do mito, Tolkien criou um mundo que é essencialmente mais verdadeiro do que aquele que nós pensamos que vemos ao nosso redor todos os dias. Um mundo que transcende o desencantamento sem cor da nossa era pós-moderna. Então, esse livro aqui também estou ansioso para ler, porque ele fala a visão política, social, cristã do Tolkien, que, como eu falei antes, é um aspecto que não é muito abordado aí, a visão política e tudo mais do Tolkien. Agora, dois dias depois que eu saí de Fortaleza, voltei para São Luís, chegou mais um livro lá em casa, é um que eu estava esperando muito. Eu vou só mostrar, como eu não peguei ele fisicamente, foi minha mãe que mandou uma foto dele, eu vou mostrar para vocês aí só a foto e falar um pouquinho aí sobre o que é esse livro. Esse é Tolkien in the Silmarillion, escrito por Clyde S. Kilby, que foi um homem que conheceu Tolkien em vida e passou uma temporada com ele, inclusive leu os papéis originais de Silmarillion. Esse livro foi lançado um ano antes do Silmarillion, editado por Christopher Tolkien, e ele tenta explicar a visão da mitologia de Tolkien. A importância dele reside justamente porque ele não só conviveu com Tolkien, como ele também leu os papéis de Silmarillion. Esse livro aí, depois eu vou gravar um vídeo só sobre ele, porque ele é muito importante. Então é isso aí, pessoal. Eram esses os livros que eu queria mostrar para vocês, mas antes eu tenho só uns dois recadinhos curtos para dar para vocês aqui. O primeiro é que, novamente, a editora HarperCollins confirmou para esse ano o lançamento da edição facsimile da primeira edição do livro Hobbit, porque nós sabemos que quando o Hobbit foi lançado foram poucas cópias, eu acho que sempre de 1.400 e poucas cópias, que esgotaram rápido, e, além de ser um livro raro, pela pouca quantidade de cópias, também é um livro raro, porque os capítulos eram um pouco diferentes. Vocês lembrarem aí aquela questão das adivinhas do escuro, que eu e o César falamos lá nas curiosidades do livro Hobbit? Tolkien depois mudou esse capítulo e mudou também outros detalhes. e isso aí meio que se perdeu com o tempo, porque ficou registrado só naquela primeira edição do Hobbit, lançada em 1937. Então a ideia da editora é relançar essa primeira edição, por isso que é uma edição facsimile. É como se fosse uma xero cópia daquela primeira edição lá dos anos 30. E desde 2014 que eles anunciam essa edição e até agora não lançaram, mas parece que esse ano vai. E, quando eles anunciaram a primeira vez isso aí, eles anunciaram que ia vir com um box, junto com um CD, com as gravações do próprio Ronald Tolkien, lendo os trechos do Hobbit, e também um livretinho escrito por aquele autor lá do livro The History of the Hobbit, que eu também já mostrei aqui no canal, contando aí sobre a publicação do livro Hobbit. Estamos esperando, então, esse lançamento que está previsto para o final de setembro de 2016. Ele já está na pré-venda lá da Amazon, mas eu não quis me arriscar porque eu quero garantir que o livro vai realmente sair esse ano. E o segundo recado que eu tenho para dar para vocês aqui é que, desde a semana passada, um site internacional divulgou que o canal HBO poderia estar pensando em adaptar o Silmarillion depois que terminasse a adaptação de Game of Thrones e tudo mais. Pessoal, não acreditem nesses boatos, nessas falsas informações, porque o que nós sabemos é que os direitos de toda a obra de Tolkien, tirando o Hobbit e o Senhor dos Anéis, estão na mão da Tolkien State. A Tolkien State, que é comandada por Christopher Tolkien, que tem seu quadro diretor aí, os executores literários são Christopher Tolkien, sua esposa Bailey Tolkien, a irmã Priscilla Tolkien, o sobrinho. O próprio filho de Christopher Tolkien, Adam Tolkien, também faz parte da Tolkien State. O Adam Tolkien tem apenas 47 anos de idade, então, Deus o livre que Christopher Tolkien morra aí. O Adam Tolkien deve assumir o lugar dele aí na Tolkien State. E com 47 anos de idade, vai demorar muito aí, se Deus quiser, para ele morrer. Então, tão cedo a gente não vai ver, não é uma vontade minha, não é que essa seja a minha vontade, mas eu só estou explicando que tão cedo nós não vamos ver a adaptação do Silmarillion. Pelo menos, essa é a posição da The Tolkien State. O pior é que depois desse site aí que divulgou essa notícia, outros sites aqui já no Brasil, já vi bem uns dois ou três que já estão propagando essa notícia aí sem fundamentação alguma. Então, vocês aqui, que são Tolkien Talkers, já sabem que não é verdade, e que a posição é que, no mínimo, no mínimo, em 2043, que é quando provavelmente a obra de Tolkien cairá em domínio público, é que ficará permitida aí para todo mundo fazer o que quiser aí com a obra. E Deus me livre o que que vão fazer aí. Então, pessoal, dúvidas, comentários, sugestões, deixem aqui embaixo nos comentários do vídeo. Curtam aí esse vídeo, ajudem o canal a crescer, compartilhem. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal. Não tenha preguiça não, é só clicar aí no botãozinho aqui embaixo, no botão vermelho aqui que fica embaixo do título do vídeo, ou então aqui nesse quadradinho aqui com o símbolo do Tolkien Talk, não se acanhe, inscreva-se mesmo, e ainda você vai receber as notificações aí sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Então, eu agradeço a vocês pela audiência, até o próximo vídeo e um abraço! E aí